Conselho e fortaleza, espírito de ciência e piedade, ele era o Deus vivo entre nós. É vinho! É vinho! É vinho! Me larga! Me larga! Me larga! Por que vens a minha procura? Por que toca assim em minhas vestes? Porque eu sei que eu tô calmo! O Senhor me curaria desse mal! Você realmente acredita nisso? Sim, meu Senhor! Com todo o meu coração! Então toque! E que aconteça como você deseja! Lázaro, levante-se! Venha a nós o vosso reino! Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu! Lázaro, é um dos discípulos de Jesus! Chama-se Judas! Judas! Judas se oferece para, mediante recompensa, entregar Jesus em nossas mãos! Então, deem a César o que é de César! E deem a Deus o que é de Deus! Saiam daqui! Saiam daqui! Saiam já, todos daqui! Tirem essas coisas! Tirem tudo daqui! E parem! Parem de zombar da casa de meu pai! Você tem uma bênção! Recebam todos e comam. Este é o meu corpo, que será entregue por amor a vocês. Aí vem quem há de me entregar. Deus te salve, Mestre. Então, Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Senhor, soltem Barrabás. Traga-me uma jarra com água e uma bacia. Diante de todos vocês, lavo as minhas mãos, porque não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. Espancaram com violência e brutalidade. O que mais posso fazer? Você irá nos. Espancaram com violência e brutalidade. Espancaram com violência e brutalidade. Deus, lembre-se de mim, Mestre. Quando estiver entrando em seu reino. Deus, nunca foi. Ainda hoje estará comigo um paraíso. E eu acredito. Acredito porque sou um homem do povo. Acredito porque sou um homem de fé. Ainda hoje estará com violência e brutalidade. Amido, não Deus, não disse. Vocês, lembre-se de mim, Mestre, mas paraíso do homem. Amido, não disse, lembre-se de mim, Mestre, mas paraíso do homem e paraíso do homem. Aleluia! 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 Aleluia